Eu já trabalhei numa grande empresa estatal, eu já trabalhei numa agência digital, eu já trabalhei num supermercado e até numa padaria, e sempre como programador. Fala Tec, hoje quero conversar com vocês sobre a importância de se ter uma pessoa desenvolvedora de software dentro de uma empresa, e não importa o segmento desta empresa, porque são pessoas com esse conhecimento que conseguem melhorar o dia a dia da empresa e até trazer soluções que vão mudar tudo ali dentro. Eu quero falar um pouquinho da minha experiência, quero falar um pouquinho das coisas que eu já levei para empresas de segmentos mais diversos que existem, como na padaria e no supermercado que eu já passei. E com isso vocês vão ver que aprender programação é algo importante, é algo que pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha. E se você quer se preparar para ser uma pessoa desenvolvedora de software, uma das profissões mais demandadas no mundo, você precisa conhecer a Tribe. Na Tribe você aprende não só a parte técnica, mas também desenvolve habilidades comportamentais, que vão te preparar para as melhores oportunidades de trabalho em programação. Para conhecer a Tribe e saber como ela pode te ajudar a ser uma pessoa desenvolvedora de software, clica no primeiro link na descrição que você vai para uma página onde tem todas as informações. Onde eu comecei a minha vida profissional é muito provável que você já saiba, porque eu participei de várias lives aqui mesmo no YouTube, em outros canais, inclusive lá no Código Fonte TV, para falar sobre isso. E deixando aqui um abraço para o Gabriel e para a Vanessa. Mas voltando para o nosso tema principal, eu comecei lá naquela empresa de tecnologia, lá naquela estatal onde vendia energia, trabalhava com energia, energia elétrica, tinha hidrelétricas e tudo mais, eles fabricavam a energia e revendiam para as outras empresas. Então a CPFL ou a Eletropaulo compram esta energia desta empresa que eu trabalhava, que era o CESP e revendem para o consumidor ali, transferem essa energia ali para as pessoas que vão usar. Enfim, eu não sei mais se é assim, isso foi em 1990 e bolinha, mas foi lá que eu comecei e vocês já devem saber. Mas o que eu não conto, porque às vezes nem acabo lembrando, porque foi uma passagem super rápida da minha vida, é que eu também já trabalhei num supermercado que também tinha uma padaria. Era uma rede de supermercados relativamente grande, média, relativamente média, e lá eles começaram a ver isso antes de 2000, antes dos anos 2000. Eles começaram a ver que seria interessante ter uma equipe ali dentro para pensar no futuro, para pensar em como deixar o mercado ou as lojas ou os supermercados, os pontos, mais modernos ou mais atrativos para aquela nova geração que estava vindo já, porque eles viram que a internet estava pegando, estava bombando. Então, além de criar um site, eles queriam fazer outras coisas. E ali, naquela época, a gente começou a desenvolver um projeto de autoatendimento. Olha só, antes, nos anos 2000, ninguém falava disso. A gente começou a desenhar este projeto, a gente chegou até a desenvolver um software, nunca foi posto em prática. Hoje eu não sei como está, não tive mais contato lá com esse pessoal. Mas lá em 90 e alguma coisa, a gente começou a pensar em autoatendimento, algo que hoje já é normal. Você vai em um grande hipermercado, principalmente nas grandes capitais do Brasil, já tem o autoatendimento. Você vai lá, passa a sua compra, passa o seu cartão e vai embora. Você nem fala com ninguém mais. E isso a gente estava pensando lá atrás. Não deu certo, porque tinha muitas coisas que ainda não existiam ou que a gente não conhecia, mas por sermos uma equipe de programadores, a gente imaginou um monte de coisas interessantes. Porque era um bando de programador, um bando de nerd, querendo fazer coisas loucas. E a gente tinha ali um limite, a gente não tinha limite, na verdade, financeiro. A gente estava ali com um cartão de crédito sem limites para poder criar. Mas a gente acabou encontrando algumas barreiras de tecnologia mesmo, barreiras tecnológicas. Porque se existisse um Arduino naquela época ou um Raspberry, a gente tinha criado já na década de 1990 ou de 90, um autoatendimento dentro de uma rede de supermercado. Ia ser um case mundial. Eu tenho uma outra história, que essa já não é tão velha, mas é velha também. Já faz mais de 10 anos, então já ficou velho. É um caos, como dizia meu velho avô, um caos. É que na agência a gente precisava bolar lá um site para poder fazer a parte da Páscoa. Tinha que dar um jeito da gente trazer o público para o site, ali da fabricante de chocolates, que eu também não posso falar o nome, e fazer a pessoa ficar lá o maior tempo possível. Porque ali tinha algumas interações que a gente queria capturar desse pessoal para saber como que eles faziam, o que eles faziam e por que ele escolhia aquele tipo de chocolate e não o outro. Então tinha várias coisinhas lá. Naquela época não existia Google Analytics, não existia Big Data, não existia nada disso. Ou pelo menos ninguém trabalhava com isso. Porque hoje com essas tecnologias, com esses conceitos, é muito mais fácil você descobrir o que o seu cliente ou usuário escolhe e por que ele escolhe. Mas naquela época era meio achismo mesmo, não tinha como descobrir isso. Então a gente tinha que fazer esse site para vender lá os ovos de Páscoa e a gente não sabia o que fazer. Até que um outro programador da nossa equipe, que eu fazia parte da equipe ali, ele chegou com a ideia de a gente fazer uma gincana de ovos de Páscoa escondidos dentro do site. E os criativos ficaram doidos, o pessoal de criação ficou doido, porque eles não imaginavam que era possível fazer isso. E o programador foi lá e falou, dá sim, vamos fazer, a gente põe um código aqui e tal. Naquela época era um JavaScript bem tosco, era uma coisa muito louca, era código dentro do próprio código. O site, o código ficava bem feio, mas funcionava. E a gente resolveu não usar flash. Então era pior ainda, foi uma coisa muito louca. E aí a gente pegou, escondeu os ovos, fez por sessão, então se a pessoa entrasse de novo, na mesma pessoa entrasse, ela não ia ver mais aquele ovo naquele lugar, o ovinho de Páscoa. E aí a gente escondeu vários ovos e ele aparecia em determinados momentos para determinadas pessoas. E com isso, quanto mais tempo o usuário ficasse dentro do site, mais chances ele tinha de coletar os ovos e depois lá com uma quantidade X de ovos que ele encontrou, ele ganhava um ovo de verdade. Então com isso a gente conseguiu capturar um monte de informações, porque a pessoa ficou mais tempo no site, participou ali da gincana, participou dos formulários que ele tinha que preencher cada vez que ele achava o ovo e com isso a gente trouxe a informação que o cliente queria. E foi um programador que teve a ideia de fazer isso. O que eu quero deixar para você como aprendizado nesse vídeo, meu amigo e minha amiga Tecker, é que toda empresa precisa de um programador. Toda empresa precisa de uma programadora. E se você também quer se tornar um profissional na área de desenvolvimento de software, clica no primeiro link e conhece um pouquinho do que a Tribe pode oferecer para você. Quem sabe essa não seja a oportunidade que você estava esperando para se tornar um profissional da área de programação. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Além, é claro, de assinar o canal do TecZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast. Valeu! Vamos começar assim que o carro e a moto da rua deixarem. 2, 1, 2, Motoqueiro Fantasma passando. 1, 2, agora passou a Moto Laser! Moto Laser! Só falta passar o Manimal, Manimal, Manimal.